Sejam todos bem-vindos. Temos a honra de celebrar a abertura do Fórum GD, edição especial online, Fórum Regional de Geração Distribuída com fontes renováveis 100% online. Agradecemos de uma forma muito especial aos nossos patrocinadores. Chamamos agora a doutora Marina Meyer, diretora jurídica da ABGD, para fazer a sua apresentação no painel Políticas Públicas. Estamos aqui reunidos, sucesso de evento organizado pelo Grupo FRG em parceria com a ABGD. Teremos agora o debate com o tema O Futuro da GD no Brasil, a visão dos maiores distribuidores FV. Então, vamos começar. Eu peço que cada um faça as suas considerações iniciais. Convidamos a todos agora para acompanhar o debate ao vivo do painel Sustentabilidade com os nossos palestrantes. Cerrando aí o último dia do nosso fórum, o primeiro fórum GD online. Eu vou deixar o deputado falar, evidentemente, com a palavra o nosso amigo deputado Lafayette Andrada, para dizer para nós como é que está o marco regulatório do setor elétrico brasileiro, aliás, da geração distribuída. Venço aí de repercussão internacional. Estava acompanhando ao longo do dia pessoas de vários países acompanhando este fórum. instrumentos em nome do Tiago, do Grupo RPG Mides e Eventos. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Agradecemos, então, ao deputado Lafayette, a você, Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Obrigado.